Aproveitando o tema, Outubro Rosa foi realizado em Mariópolis um encontro reunindo as mulheres do agro com conhecimento e motivação entregues pelas palestrantes convidadas. Este encontro aqui em Mariópolis reuniu mais de 500 mulheres ligadas ao cooperativismo falando sobre a saúde e principalmente a presença cada vez mais forte da mulher no agronegócio. Elas são capazes de desenvolver muitos e muitos trabalhos, inclusive estar ao lado do seu esposo à frente da propriedade e dos negócios. Então o encontro de hoje foi justamente para fomentar esse espírito cooperativista mas também a propriedade de cada uma delas e mostrar a importância que elas têm como mulher dentro da sua propriedade. Cirlei Benetti, uma das palestrantes convidadas, falou sobre a gestão das emoções nas atividades diárias da mulher. Toda dor física que a mulher tem antes ela é emocional. Então por isso que a gente vem falar sobre a questão de gestão das emoções, autorresponsabilidade, decisão, família, feminilidade, tudo isso. Porque eu entendo que isso é a base, entendo que isso é uma coisa muito importante para as mulheres serem instrumento dentro das casas. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que é minha inclusive, quando uma mulher se cura toda a família se levanta. Então para a gente agir lá dentro das casas, na família, é importante começar principalmente pelas mulheres. Já a palestrante Helda Elaine falou sobre a inserção cada vez maior das mulheres nas atividades do agro brasileiro. Eu falo que a mulher durante muito tempo era vista como dolar. Inclusive nas certidões de nascimento, o pai agricultor, mãe do lar, pai médico, mãe do lar. E a mulher na verdade nunca foi apenas dolar. Ela é dólar, ela é real, ela aprendeu a monetizar os seus talentos. Então eventos como esse levam realmente a chave do você pode. As minhas palestras têm essa pegada, levar a chave do você pode para as mulheres. Você pode ser melhor, você pode viver melhor, você pode ser mais feliz. O Encontro Mulheres do Agro de Outubro Rosa já está no calendário oficial de Mariópolis, organizado pelo Núcleo Feminino da Cooperativa Camisque.